Não sossegar, tá parecendo uma dry dry Oh la la, oh la la, oh la la, baby você negou Meu amore, vale, eu digo isso porque baby Baby onyonga, onyonga, onyonga Não, mas você não deixa, não, mas você não deixa Ai, tô com saudade do meu filho Baby não demora, baby não demora Porque meu fogo vai arrefecer, vai arrefecer Tua saia é fumo, fumo, tua saia é fumo